Aplausos 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 ¡¡Elo 되는 uno! . 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 Abre a porta e que eu quero dormir. 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 Eu quero dormir. Abre a porta e que eu quero dormir. Abre a porta e que eu quero dormir. Abre a porta e que eu quero dormir. Qual de esas mojeras é a que tem marido? Qual de esas mojeras é a que tem marido? A que estava chupando. No, no a que estava chupando. A que tinha o anillo de matrimónio. A maioria de todas as mojeras é morbosas. Como tu. instruments. Aquele chín aí e esse chín aqui. O pochito é meu. Olha o que acontece, Raul. Deixa eu dizer, não, espérate, olha. Vamos apresentá-los, vocês. Esta é minha banda completa. Não pedem uma orquestra de 15, 16 músicos que vocês não gostam de pagar. Você, sim, 15 e 16, exatamente. O jovem ali... A gente, espérate, a gente quer uma orquestra de 15 músicos em tarima, mas quer pagar 100 mil pesos. Não alcança para pagar 15 músicos, 100 mil pesos. Esta é minha banda completa. E você tem que levar o sonido também. Sim, o sonido também. Mas eu tenho aqui, mire, esta é a banda completa. Aqui, à minha esquerda, tenho o corista, guirero, sonido, técnico, de todos. Esse é o Luís García. Primeira base. De La Sagra, não? Sim, por supuesto. Aqui temos a Robin, tu não vai acreditar... A quem? A Robin, ele se chama... O seu nome é Robin? Jesus Peña, porque você sabe que o nome artístico é Robin. Então, o que acontece? Esse que você vê aí, tocava comigo em San Juan. Esse era o meu tamborero em San Juan quando eu estava adolescente. Desde lá, esse cara está tocando comigo, Robin. Esse cara? Sim, que é um... Um filho... Um filho... De 60 e pico de anos. 70 já tem. 70? 60. Agora, tem uma métrica nessa tambora, não se sai nem matado. Olha aí. 60? Já você sabe. Está muito acabado. E essa é uma surpresa. Essa é minha filha Cristal. Cristal! Essa é... Se porta bem, papi? Não, é... Não ouiste isso? Ah, não, não, não. Não ouiste isso? Que foi o que você disse, minha filha? O melhor pai do mundo. Por que você disse isso? Porque não foi falado em nada nunca, não foi falado também. Uau, que bonito está isso. 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 Uau, que bonito está isso, excelente. Essa é escrita, ela é sonedista, é também graduada em área de cinema. Ou seja, é uma estrella. Ela é também... Como é que tu le dices em inglês? DJ... Stage manager. Stage manager, é... Ha trabalhado... Dile, dile com todos os... Eh? Ver... Productora de ventas? Ver, dile com... artistas internacionales que tu has trabalhado. Con quem tu me ha trabalhado? Con Moción Periné, Al J, também tínhamos De Marias, Raul Guisanti. Ele é graduado em inglês também, ele fala muito bem. E ele me deu a conta indo ao concerto, porque todos os concertos se os quer dar. Fredy, o que você quer ter demorado a todos os amigos? Porque se não, nós vamos ficar aqui. O que temos agora? Vamos fazer o maco, porque a gente me o pediu tanto e que a gente gosta. Vamos fazer a versão moderna, porque tu sabes que nós temos ido com este grupito. Bom, pois se vê aqui, senhores, Fredy e Gerardo aqui, e agora vem o maco, e não para o pein. E aí, tí, 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 E aí, tí, tí, E aí, tí, tí, E aí, tí, 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 tí a voz de mantequilla. Depois eu levei um gatinho mais bonito que um cabelo. Mas ela voltou e me disse, buscame o maco bebe. Também lhe levei um canario, que sabe cantar. E disse, buscame o maco, aunque me cante. Também eu le compro un canso, que lo caia no palacio. Mas ela voltou e me disse, eu não quero o meu maco, buscame o maco. Buscame o maco. Com a boca grande, digo os agasos. Vai, eu quero um maco. Buscame o maco. Com a cinturita, digo o pechazo. Ei, ei. Parece uma gente dessa. Um turista. Outra vez, Robinho, outra vez. Outra vez. Mar dynamitinha. Lângela, Lângela, Aí vem um maco. Pô, come a mim maco. Pô. Para a vaca grande, diga no os agasos. Aí vem um maco. Pô, come a mim maco. Com a cinturita, digo o pechazo. Ei! É o meu dia Vem a bailar para cá, Raúl, vem a bailar. Ai, eu quero um maco, buscame em mimarco, com a boca grande e com os olhos. Ai, eu quero um maco, buscame em mimarco, com a cinturita e com o pechazo. Ok, vem, agora sim. Vem, Raúl, vem a bailar, vem a bailar, vem. Ai, vem. Se mandou, Raúl. A Freddy Gerardo, excelente. Me encantou. Se viu o director Ponche, tiempos de... Allá va. Claro que sí, mi hermano. Vine a darte un abrazo de cumpleaños y a cantar feliz cumpleaños para ti. Happy birthday, tira los cristales, dice así. Y lo va a cantar conmigo. Y lo va a cantar conmigo. Cumpleo más, esta vez, con setenta y un chico. Ahora me quedo ahí, con qué año. Ahora, en inglés. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Raúl. Happy birthday to you. A Júlia O que é o diretor Ponte? Vamos agora, senhor, para cumprir com esses compromissos para todos vocês. Muito obrigado por estar em sintonia e obrigado por todas as coisas que estão deseando no dia de hoje. Olha, em nome do equipe de assim é Raúl Grisanti e todos os que estão nos vendo nosso querido Raúl Grisanti está de cumpleaños Aja, te gostou, te gostou Pero antes de... Deve que le vai na a ver Le vai na a ver Aja Adivine Adivine Recordando a todas as pessoas que nos podem seguir através de assim é Raúl Grisanti TV Gracias ao senhor Freddy por darnos a antesala com o cumpleaños de Raúl Me matou, eu lo gosto Pero antes de... O diretor Le tem algo Vamos a pedirle que... Acomodame o monitor, por favor A ver, tu pomada com o senhor Aja Aja Tenemos um regalo Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños a papi Cumpleaños feliz Papi, feliz cumpleaños Te deseo hoy todos los días de tu vida Mucho amor, mucha paz, mucha felicidad Que Dios te bendiga con muchos años más de vida Para que puedas permanecer junto aquí con todos nosotros Y para que puedas seguir viendo a tu nietecita Adali Crecer bella y hermosa todos los días Que ella también te manda feliz cumpleaños a su abuelito Pero ella está durmiendo y por eso no salió en el video Iván también te manda muchas felicidades Y nada, te queremos mucho Un beso Pásala hermoso Miren, ahora vamos a darle chance a Raúl A nuestro querido Raúl Que siga llorando otro ratico Porque todavía sigue en la sorpresa Nos vamos a una pausa Y ya regresamos con más de Así es Raúl Grisanti Y a tu le paga Aplausos